Este vídeo faz parte do concurso Mágico Online 2018 que oferece R$ 3.000. Meu nome é Yuri Pascoal e tudo que você verá nesse vídeo será como se estivesse feito ao vivo. Essa é a história do homem através do espelho. Dizem os sábios que o ser humano possui quatro faces. As quatro faces de um ser. Primeira, segunda, terceira e quarta. Assim representados neste momento pelos quatro asas. Sendo a alegria, o anseio, a audácia e o principal de tudo, o amor. E certa vez um homem propôs um desafio a ele mesmo. Que toda manhã, quando ele se olhasse no espelho e pensasse alguma coisa, se tornaria real. Não porque ele estava pensando, mas porque a mente dele queria muito que isso se tornasse real. Então imaginamos que aqui estão os seus pensamentos e aqui está o espelho. Tudo o que ele pensasse se tornaria real. Por exemplo, uma dama. Como se ele tirasse o dia para ser um cavaleiro, uma pessoa melhor, mais respeitosa. E refletindo nesse espelho, acontecia. Um, dois, três, quatro. Não bastava apenas isso, mas sim guardá-lo em sua memória. Curioso, não? Mais uma vez. Um, dez. Como se ele fosse querer ser uma pessoa 100% ou superar o seu potencial. Refletisse no espelho e acontecia. Aqui. Um, dois, três, quatro. O importante era sempre ficar em sua memória. Mas, se nesse meio tempo, acontecesse algo diferente, por exemplo, um, dois. Mas vocês sabem que as cartas, elas têm um dorso. E se ele não soubesse o que faria da vida? Assim aconteceria também. E como se não bastassem, agora sim. Assim. Um, dois, três, quatro. O mais importante, então, era que ele tivesse amor para lutar, coragem para vencer. Respeito para se conquistar. E a sua audácia para ter. Sendo assim, então, quem sabe, quem sabe, ele conseguiria ter. Audácia. Anseio. Alegria. E amor.